Oi turma, tudo bem? Parte 2, em sequência 2 do vídeo da troca do cilindro de ignição. Só falar de um detalhe que a gente não falou no primeiro. Na hora de sacar o cilindro fora, quando a gente enfia aí uma chavezinha de fenda ou um arame nesse orifício pra baixar aquela travinha que tem dentro e puxar o cilindro fora. Inclusive o Giovanni me mencionou que foi muito difícil de tirar. E depois na hora de colocar também, que teve que bater bastante, eu coloquei com a mão e eu observei que o detalhe entre a diferença de entrar fácil foi essa trava da direção. Eu reparei que eu tive que apertar ela pra baixo, colocar uma chavezinha de fenda aqui dentro pra baixar na posição a chave aqui, enfia a chavezinha de fenda aqui dentro e baixa com o dedo essa trava da direção hidráulica, ele sai mais fácil. E na hora de colocar também, porque eu coloquei ele com a mão, não precisou bater, encaixou, travou perfeito. Aproveitando a sequência, aqui nós estamos falando dos parafusos. Os parafusos aqui, eu fiz um entalhezinho neles. A ideia era colocar um parafuso Allen ou um Phillips, mas eu não consegui nada com essa rosca aqui. E a cabeça pequena, porque ele tem que encaixar dentro desse orifício aqui no volante. Aí acabou que a gente fez esse entalhezinho pra colocar o parafuso com a chave de fenda, né? Então o cilindro aqui tá montado, então vamos colocar, encaixar ele aqui no lugar. Aí, aqui vai o parafuso. Aí, ó, tá indo com a chavezinha de fenda. Ele não tem muito aperto, tava original de fábrica aí, 20 anos, e foi bem fácil de tirar ele antes com a chave de fenda. Lógico, não tinha o entalhe, mas aí tinha que dar uma batidinha no decanto, assim, de lado, com a chavezinha de fenda e saiu tranquilo. Então tá aí o cilindro colocado. Agora é só proceder na montagem do contato. O contato tem essas duas orelhinhas aqui, ó. Aí, originalmente, um pino já vem aqui. E o outro é esse parafusinho com fenda aqui, ó. A gente encaixa o contato no lugar e aperta o parafusinho e aí firma o contato. Aí é só montar as capas em volta aí e tá certinho. Agora vamos partir para a porta do carona lá para trocar o cilindro da porta do carona. Beleza? Valeu!